Deixar ele ouvir a gente aqui, ó Fala galera com as canecas, beleza? Bom gente, olha só a máquina que nós estamos pilotando aqui hoje, ó É uma Yamaha MT-07, mas não é qualquer 07 não, cara Olha o ronco, essa aqui é uma Yamaha MT-07 do Vernaction, cara Ela tá mexida, eu vou falar mais um pouco dela aqui pra vocês Puxa logo essa vinheta, meu irmão Galera, olha o ronco dessa moto, cara, que coisa mais linda Cara, ela tá nervosa, olha o torque Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, ó, pra gente testar ela Vamos ver Ó, que dá Nossa, velho, ela tá forte, cara Nossa, mano, que louco Cara, a roncada dessa moto é muito louca, cara Da original já é da hora Mas, cara, esse trabalho que o Berna fez nela tá sensacional, velho Olha isso, cara Olha, ela tá subindo de giro muito rápido Nossa, velho, MT-07 é uma moto deliciosa, cara Que coisa louca Vamos fazer mais um testezinho aqui do torque dela E, cara, o forte dessa moto é o torque Motor dois cilindros, é uma chulapa de um pistão, cara Ó Ó como ela abre, cara Nossa, o câmbio é muito preciso Ó, vou acelerar agora Tá louca Ô, motinha louca, cara Ó, aqui acho que vai dar pra dar uma aceleradinha Vamos ver Ó, agora dá, agora dá Caralho, velho, que louco, mano Nossa, mano, ela tá sensacional, cara Que isso Ó, fazer umas curvinhas aqui Berna falou pra tomar cuidado Que o pneu dela É um pneu duro, né Ele falou que tá liso, cara Então é pra tomar cuidado Então vamos de boa aqui Eu já pilotei o MT-07 original Mas, cara, essa aqui tá completamente diferente Ela tá muito mais instigante, sabe Cara, o punch dela Na hora que você acelera Tá incrível, mano Você dá a mão, a moto responde na hora Que coisa mais linda, cara Bom, galera Vocês estão curtindo aqui, ó A vista do Morro da Igreja Aqui em Urubici A gente veio aqui fazer uma visita E resolvemos trocar de moto, né Eu tô na moto do Berna Do Seco tá na 09 O Berna Chegou a moto do Seco Então a gente fez essa troca Já já a gente troca de moto de novo Mas, cara, essa 07 Tá incrível, mano Gente, pelo que o Berna falou pra mim Ela tá dando 78 cavalos de roda, cara Vocês têm noção? Olha isso Olha isso 7.2 kg de torque, mano Tudo medido na roda E olha que a moto ainda nem tá remapeada Imagina a hora que remapear essa amostra aqui Bom, gente E a MT-07 tem esse torque tão violento Porque o cilindro dela, cara Olha isso O cilindro dela Tem 80 km de amplo, cara Então assistiu lá O cilindro O cilindro é um pouquinho maior Toda a MT-09, hein Então o punch Na hora que você vira o acelerador Aquela explosão O da MT-07 é muito Nossa, muito bruto, cara É violenta Olha isso, cara Ela é muito violenta Mano, e aqui não tem o que falar, né O painel top Tem basicamente as mesmas informações Que eu tenho na 0-9 Porém esse painel é maior, né Então você consegue enxergar melhor Olha isso Como é que ela abre, cara A moto quer levantar toda hora Nossa, cara As MT, cara A Yamaha A Yamaha surtou muito na família MT De verdade Cara Ouço uma moto gostosa Tanto a 0-3 Quanto a 0-7 Quanto a 0-9 Ah, Yamaha Traz a MT-10 Traz, por favor Cara Oh, sério Gente, a MT-07 É uma moto deliciosa Pra brincar, cara Ela tá no habitat dela Aqui, ó Pegando a serrinha Fechadinha Fechadinha Pra curtir, cara A moto com ciclística Muito boa O pedal dela É um pouco mais avançado Que o da 0-9 Ó Ó Ó o ronco da 0-9 A Thanos tá quitado Ó Cara, o ronco da 0-9 É bonito Mas o da 0-7 Parece um logro Limpando a garganta Não sei Parece um motorzão V8 Sabe Nossa, que louco Que é esse motor E esse escapamento Olha isso Cara Não, e pra completar Essa vista maravilhosa Com esse céu azul incrível Aqui Mas galera Agora nós vamos descer Essa moto lá embaixo Que eu quero pegar Uma serrinha com ela Pra vocês olharem Como é que ela faz curva Pra gente falar um pouco Mais de ciclística Então já já Eu volto com Mais informações Aqui pra vocês Bom galera Agora vamos aqui Continuar Estamos aqui Na parte de baixo Já Vamos testar Essa Mp-07 Nas curvas Caramba Agora o Berna Pegou a 0-9 Vamos ver No vídeo dele O que ele vai falar Da minha moto Vou deixar o canal Do Berna Aqui embaixo Na descrição Confere lá Porque além de conteúdo De rota Ele também faz conteúdo De airsoft Cara É muito louco Bom galera Eu vou deixar o pneu Esquentar bastante Eu estou aqui Estou aqui no chelando Pilot Road 5 Se não me engano E é um pneu Basicamente da mesma Categoria Do Endure GT Que eu uso na Danos Olha isso Que delícia de moto Mano Mano Nossa cara Imagina como que ficou A moto Do Rafael Pasquali Olha isso Que louco Gente O negócio Da 07 Que eu até hoje Não consigo acreditar O motor dela Não vibra Nada É um motor Dois cilindros Que não vibra É impressionante Cara Em algumas rotações Ele consegue vibrar Menos do que Um quatro cilindros É impressionante Olha isso Caiu a chulapa Do motor Né cara Um motor De 690 Centímetros Nossa Que doideira Que doideira De moto Olha essa serra Olha essas palmas Tá top Mano Olha o Bernal dando Na 09 Nossa Que da hora Família MT Desossando Aqui hoje Cara Olha esse barulho Olha esse ronco Ah mano Muito louco Olha isso Que louco Até ecoa No forno Ó Agora Cara O câmbio dela É preciso Olha isso Você consegue mudar Do tempo Certinho Agora A gente já Dá pra dar Uma abusadinha Aqui Que o pneu Já deu Uma aquecidinha Passar Passar Esse carro Aqui Vamos lá Olha isso Cara Como ela sobe Mano Como que o motor Dois cilindros Consegue subir A velocidade Dois cilindros Olha isso Olha isso Olha isso Essa moto anda muito O mais legal Da 07 Ó O freio Também tá muito bom Cara O mais legal Nessa moto É que dá pra brincar Muito com ela Ela é muito na mão É diferente da 0.9 A 0.9 Se você bobear um pouquinho Ela vai uma moto De tata pra fora Dela Agora a 0.7 Não A 0.7 Você põe ela Onde você quiser É um motor Duplo Mas que não te assusta Ela é muito na mão Olha isso Cara Essa moto Tem uma ciclística Muito gostosa Ela é bem curtinha Então ela fica Bem agressiva Nas ruas Ah mano Eu sou apaixonado Da família MT Cara Sério Eu por mim Eu teria todas Teria uma 0.3 Uma 0.7 E a Tantos E tamo aí na torcida Pra Yamaha Trazer a MT10 Nossa Cara Imagina a MT10 Que coisa louca Ah Um dia eu quero Devantar essa moto Mas galera Se você quer subir De cilindrado E não sabe Que moto pegar Tá aqui Ó Olha isso Cara Cara Eu acho que é a moto Mais divertida Que tem hoje No mercado Olha isso Nossa Passa todo mundo Cara Nossa Que delícia Que moto Olha Esse ciclístico Cara Ela é muito esperta Se você mudar Ela de direção Assim Ela gosta Muito esperta Cara A moto original De ver A gente Que ligou No moto Tava dando Mais ou menos 67 cavalos De roda 75 Mais ou menos De motor E aí você tem A perda Pra potência De roda Então Dá 67 Mais ou menos O perda O perda Passou Ela Com o escapamento Em filtro Já Com o chile Primo De auto De canagem E a moto Deu 78 cavalos De potência Quer dizer Ela tirou Toda a perda Que tinha Da corrente Da transmissão E ainda ganhou Mais um pouco Cara Isso é louco A moto Não está Remapeada Nossa O dia que o Berna Remapear Essa moto Eu quero andar Nela de novo O Berna Pôs Um amortizador De direção Também Nela É galera Isso é um negócio Que eu sempre falo Moto naked Que tem que ter Cara Moto naked Tem que colocar Porque Faz a diferença Mesmo que você Deixe com zero Igual eu deixo Nandando Ele já atua Sabe Nossa Olha esse dia Hoje Céu azul Até pro rolê Ser top Mesmo Não tem jeito Cara Ô mano Acho que eu vou Vamos fazer Umas passadas Aqui Vou pedir pro seco Filmar a gente Galera Agora vamos aqui Fazer a passadinha Que o seco Tá ali na frente Pra gravar A gente passando Vamos lá Deixar ele ouvir A gente Aqui Galera Mano Esse foi o vídeo Essa é a MT07 Do Berna Galera Se você gostou Desse vídeo Deixa o like E Vamos testar agora A moto do seco Né gente Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau Tchau